Olá pessoal, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui na Feira da Sulanca Hoje é segunda-feira Vamos para mais um vídeo, uma semana abençoada a todos E vamos aqui buscar preços Eu já tenho aqui na oferta 10 reais 10 coxas Óculos Sim, lembrando que vocês me pediram para acrescentar mais roupa masculina na visão geral Eu vou entrar aqui no portão 2 da Fundac Eu sempre entro no portão Vamos mudar Ó, já tem uma Olha esses daqui como está bonito Deixa eu tentar mostrar mais de longe Tá de quanto, moça? 50 reais Ah, já estou escondendo um tempo Ó, tem vários Olha, nada de cima Deixa eu aproximar mais Deixa eu entrar Se ela tem cartão Licença, moça Tu tem cartãozinho? Tenho Obrigada Obrigada Ó, já tem que chegar aqui na quadra B, rua 11 Acabou os cartão Licença, você está de quanto, moça? 35 35 E até a casa 30, ó, gente Como elas estão lindas Tu tem a você até que tamanho? 45 46 Tu tem cartãozinho de contato? Tem, né? Ó, já tem que chegar aqui na quadra B, rua 12, ó Obrigada, moça Vamos subindo mais Deixa eu ir pra cá Mas relativamente está bem vazio aqui as ruas Tá de quanto, moça? É uma bermuda 47, gente, ó Mas tem um tecido bem bom Tá bem bonito Tu tem cartãozinho de contato? Sim Obrigada Ó, gente, aqui está o cartãozinho deles E eles chegam aqui na fundaca, viu, gente? Vamos andando mais Olha aqui a roupa de tempo Tá de quanto, moça? As camisetas? É... Quatro Aqui é 20 25 Tem de outros? Tem PMGG PMGG E o short fica de quanto? O short é de 15 15 reais, gente O short Tem a infantil também É de cruz Essa assim fica de quanto? É 15 reais 15 reais o conjuntinho Ó, que lindo Tem outras pra cá vazadas E também outros temas, ó Tem de vários temas O senhor tem cartãozinho de contato? Tem cartãozinho? Tem Tá de vários aqui só, velho? Ó, gente, tem de vários Você vai pegar aqui o cartãozinho Olha, gente, aqui está o contato deles Tem o zap Qualquer coisa Vocês entram em contato E vamos mais Licença, você tá de quanto, moça? 60 reais Olha que lindo, gente Tem vários modelinhos aqui Aqui também tem mais Aqui também tem mais Tu tem cartãozinho de contato? Sim A gente não tem, mas eu vou botar um Vou botar pra cá É esse que tá aqui? É não? A gente tem aqui também É como ele também Ele tem forrado Esse aqui fica de quanto, moça? Esse daí Ele tá de 25 25 E tem os Ah, sim, fica quanto os de menino? Ó, tem pra batizado Fica de quanto esses? Esses são de 35 35 Pronto, na revenda era 33 Aí tá na promoção a partir de 6 peças de 30 reais É Ó, gente O suspensório, ó Como ele está lendo Ah, pode ser 6 peças variadas, né? Entendi Aí aqui é o contato Pronto, gente Tá aqui É o contato deles Esse aqui é o Instagram É moça Esse de baixo Opa, deixa eu focar É qualquer coisa Vocês entram em contato Ó, lá em cima Deixa eu mostrar mais Assim Aí tu tá aqui Temos dos vestidos De 0 a 12 anos De 0 a 12 anos, né? Diminui 5 reais, né? A partir de 6 peças Pronto, gente Aí a partir de 6 peças Sempre diminui 5 reais nos vestidos, né? Pronto Obrigada, viu, moça? Obrigada Eu dei uma pausinha ali O que a mulher quis falar Aqui é a cama, mesa e banho Ai, esse é de botão Tá de gosto, moça 20 reais, né? Então, Deus dano e dá Obrigada Mais calça Tá de quanto, moça? 35 35 Olha, 35 reais Olha, tem a A juvenil tá de quanto? 28 28 28 Então, tem cartão de contato E você? Olha, tem bermuda também As bermudas ficam de quanto? 26 26 E esse aqui é o contato deles, ó Obrigada, moça Tem outros modelos de calça também Olha, esse chart bem mais colorido agora Pra um carnaval Quem gosta Licença, moça Tá de quanto? 20 reais, então Tem os bolsos Ah, esses bolsos deles são fake Ó, tem assim Ele com a perna maior Bem lindo Tu tem cartão de contato? Esses meia perna é de quanto? 25, gente Ó, esses lá tem quase o joelho E tem também os tamanhos maiores Colorido também Tem branco, preto Esse tanto e bolsado Esses bolsados é quanto? 25 também, né? Ó, gente Aqui fica o contato dele Qualquer coisa Vocês entram em contato Obrigada, meu moço Ó, esses daqui Tá de 25 reais Procura a blusa também Que eles só estão mostrando shorts Promoção, 25 Bem bom esses 25, esse também Licença, essa saia tá de quanto, moça? 25 25 também Só tem tamanho 36 e 38 Só tem tamanho 36 e 38 E só também só tem dois tamanhos, né? É, não Só tem uma numeração completa Numeração completa, né? É, não tem uma numeração completa, né? Ah, pô Paguei a gente o preço Paguei a gente o preço Paguei a gente o preço Tu tem cartãozinho de contato? É, não tem cartãozinho Acabou, gente Mas eu vou mostrar aqui a placa É, quadra B Rua 13 Mas você pega o número Quer pegar o número? Quero, pode passar É Quer deixar o contato? Pode dizer Você sabe de qual? Hein? Sabe de qual o contato? Sei Pode dizer 9,92 8,1 9 9,82 9,2 0,8 Não, 68 68 24,59 24,59 Isso Pronto Obrigada, viu? Tchau Pronto Pronto Tá certo Eu faço de dar até o 46 Pronto Deixar daqui pra pedido Até o tamanho 46 Mas tem que pedir antes Pronto Tá, obrigada, moça Amém Olha, gente Esse banco aqui é bem bonito De De biquíni Esses aqui são por site Olha como tá linda a vitrine dela E esses assim Que eu esqueci O tecido dele Eles também usam agora As bonecas já estão todas fantasiadas Bem lindo Ó, esse aqui tá na promoção 50 reais É poliam vida eles Ó, esse que lindo Licença, moça Tá de quanto esse daqui? 45 45 45 Esse daqui é 5 Esse subir também tá lindo E eles tem na promoção Aqui também Aí saída Qualquer peça 10 reais Ó Deixa eu rodear o banco também Que lá do outro lado É deles também Ó, tem uns pontos Eu tenho aqui pra trás Os vestidinhos Tem uns expostos ali Do outro lado também Ó, tem uns expostos ali Ó, tem uns expostos ali Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha esses Como tão bonitos Olha aí 50 reais também Essa Elisa tá de 25 25 Esse daqui também, ó Ó, esse aqui Pra quem Açaí é de babadinho Quem não gosta de ficar sem nada E os plus size 60 reais Na promoção Conjuntinho A calcinha é bem alta Agora esse aqui Não tem bojo Ó Ó, tem de 10 reais A saída Tem de 10 reais aqui Os bolos Eu vou voltar Pra pedir A ela O contato Deixa eu rodear o banco Ó, esse aqui É a decoração Licença, moça Tá de quanto Quintezinho? 15 15 reais Esse também é 15 reais? 15 Ó, gente Qualquer um é 15 Eu vou usar a rodeia Pra pedir o contato O das bolas Também, 15 E esse também Ó, que lindo Tu tem cartão Sem contato? Ó, tem de várias coisas Tem o bicho E tem os com Estampa Acabou, gente Ele chegou aqui Na 4B Rua 15 Obrigada, moça Deixa eu impedir A ela O contato Ó, esse aqui É de camisa Licença Dá de quanto, moça? 35 Eu posso mostrar No meu filho? Ó, deixa eu ver Essas daqui Elas são com like E essa sim Fica de quanto? 25 25 25, gente Vou atacar Essas daqui Ó, a coluna Tá bem bonita Bem costurada Muito boa mesmo Deixa eu mostrar mais Que aqui tem mais 36,9% Arco, gola Tá de quanto? 38 38,9% Angola Com relaxando Com relaxando também, né? O que é que é isso? É O que é isso? O que é isso? É muito bom mesmo Deixa eu puxar mais Tu tem cartelzinho Do contato? Sim Ó, aqui é o contato deles Tem o zap Tem a localização Do banco E tem o instagram também Aí todos esses valores Em atacado, né? Pronto Aceita cartão Mas gente Eles aceitam cartão Então vocês fazem entrega Em discussão? A partir de 10 peças A partir de 10 peças Já faz entrega Obrigada, viu? É Samiele Batista Samiele Batista Obrigada Eu sou a que pediu O cartãozinho dela Ó, moça Tu tem o cartãozinho De contato? Ó, gente Tá aqui o cartãozinho dela Lembrando que ela só faz Aqui no banco É varejo E ela só faz Entreguinha Atacada, viu? Pra comprar unidades É só aqui no banco O cartãozinho dela Açaia fica de quanto, moça? Açaia 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 fica de quanto? 25 25 Obrigada Deixa eu sair das celulares E aí o sol Tá pegando bem aqui Ó, quem tá precisando Vestido de grávida Ó, tem várias cores Deixa eu pintar aqui Quanto vai Licença, moça Tá de quanto? Esse é 25 E o lugar é 35 Ó, gente 25 e 35 A gente vai precisando Ó, e ele abre Que tem uma fenda Aqui na perna A manguinha bem soltinha São bem lindas Aí são todos os mesmos valores Logo, né? Ó, 35 Vai mudando só algumas coisinhas Assim na frente Ó, vai mudando aqui atrás Já tá lindo Diferente Ó, eles são bem lindos Fica bem arrumadinho Tem os mais simplesinhos Aqui na frente Quem não gosta de decote Tudo em cartazinho de contato Ó, e os cortes também Tão bem lindos Ó, aqui tá o contato dela Tem o Instagram E tem a localização do banco E pra cá também tem Outros modelinhos de cortes Ah, do lado de cá Ó, gente Esse lá também é dela São as batinhas, ó As batinhas Você quer de quanto? 20 reais E as calças também de 20, ó Ó, elas são a propinha Essa aqui é mais alta Que segura A barriga Ó, tá vendo todas? Vem mais pra cima O manequim Com a barriga maior Ó, bem legal Tem assim também Com a amarração aqui Que dá uma cinturada E todas a cintura é alta Reforça mais Tem outros cortando aí Obrigada Olha, vem o contato Deixa eu mostrar É o mesmo contato, né? O das batinhas Pronto, gente É o mesmo contato Aqui tem o Zap Eles aceitam o Pix E eles passam o cartão Também tem o acréscimo Da maquineta, né? Deixa eu dividir Tem o acréscimo Tem o acréscimo Obrigada, moça Ó, esse barco aqui é de calcinha Deixa eu apertar Licença, moça Dá de quanto? 7 7 reais Então, a unidade E os conjuntinhos? 20 20 reais Eles também estão a boa idade Tu tem cartãozinho de contato? Ó, tem assim também Só o suquinho separado Essas daqui Cintura alta Fica de quanto? 9 reais 9 reais Então, a unidade Ó, é aqui Esse é o banco E esse é o contato Obrigada, moça Ó, pra cá tem vários O menor preço é Essas assim Fica de quanto? 5 reais 5 reais Tem assim Tem de algodão 5 reais 5 reais 5 reais Ó, a gente precisa Tem essas daqui Que elas são bem trabalhadas Aqui na cintura Tem assim Ó, essas daqui Também tem É vazada Aqui na cintura Ó Essa daqui É toda rendada Tem muita coisa Tem muita coisa Ó, essa daqui Como tá linda Tem esse modelo Aqui As fio Fica de quanto? Essa daqui É 7 7 reais É Essa daqui Ó, tem esse modelo Assim Ó, que a cintura É diferente Tenho esse aqui Ó Esse aqui 5 reais Também Tem várias cores Tem várias cores Então, gente Se precisar Calcinha Cintura alta Fio Tamanho GG Tu também tem, né? Tenho também Ó GG Eu tenho esse modelo Ó Tem assim GG Tem assim Extra G Ó Essa daqui É extra G Tem assim GG Cintura alta Ó Essa GG Também cintura alta Gente Então, precisando Tem várias Tem várias opções De cores E modelos Também E sultinha Tamanho maior Tu tem também? Eu tenho PMG GG PMG GG Pronto Vocês precisando 20 reais O GG, né? Pronto Aí ela fica aqui Na quadra B Rua 16 Obrigada Viu, moça? Obrigada Eu dei uma pausinha E tem uma moça Que eu já vim parar aqui Olha esse banco Como tem vários Licença, moça De quanto? Qualquer um, né? Ó, gente 12 reais Qualquer um Tem assim De manga bufante Ó Tem vários modelinhos Deixa eu aproximar Mais um pouquinho Aqui pra vocês Verem melhor Ó Aquele lá de cima Como tá bem bonito Esse troçado Ó Tem assim Com amarração Pode regular E tem eles mais assim Na frente É bem Comportado E aqui É mais Detalhado E tem uns fechados Pra quem não gosta De decote Ó Bem bonito Ou esse aqui Tudo em cartão Fazendo contato Com você Eles são tamanho Onde é? MG, né? Ó, gente Aqui tá o contato Deles Eles são MG E aqui é o nome do banco Menina Moderna Obrigada, moça Vou andando mais pra cá Olha aqui Como tem vários modelinhos Aqui em cima Tem mais, ó O sol tá bem aqui Mas dá pra ver Licensidade Quanto, moça? Vinte reais Gente, as rasteirinhas Tem assim Qualquer um é vinte, é? Qualquer um é vinte E as infantil de dez reais, né? Tem vários Tem assim Fechadinha na frente Tu tem cartãozinho de contato? Tem não Tem não Vou agendendo seca aqui Ó Quadra, Serra, Rua, Vinte Obrigada, moça Aproveitem as promoções Olha esses conjuntinhos Vou ter que tá Como tá bonito Tá de quanto, moça? O conjuntinho Vinte e dois, ó Que lindo Tem várias cores A partir de cinco É vinte, é? A partir de cinco Quais são mais vinte É o GG Tá com o menino de 30 anos O GG? O GG Ó, já tem até também O GG É esse Ó Dá Até pra treze anos E as camisas Fica de quanto? Quinze Quinze reais E a adulto? Tudo quinze Tudo quinze Tu tem cartãozinho de contato? Ó, e as camisas Tem várias Tem dizes E tem a gente estampada Bem bonito Ó Essa daqui É um tamanho G Tem pé Essa também é G Essa também é G Tem as de adulto Vai pelo tamanho Ó Pronto Ó, aqui Tem outras Esse laranja Tá bem bonito Deixa eu puxar aqui Ó, aqui é o banco deles Deixa eu focar O box é o 421 E aqui é o contato Ó E tem o Instagram E o contato é o WhatsApp Aí esse Ao invés de ser esse Que ele riscou É esse daqui Ó Vai ficar aqui na quadra C Também, né Quadra C Rua 21 Obrigada, viu Vamos usar ainda mais Nossa As daqui Como tão bonitas Essas blusas Licença Cidade Quanto blusas? 11 reais Já então Tem várias Tem essa estampinha De uma da Karu Um short também Tu vende? Tem reais Um short Tu tem cartão Você tem contato? Ó Tem esse tipo de jeans Ó A gente tá aqui É o contato dela Obrigada, moça Ó Tem esses assim O dono do banco saiu Tá de quanto esses? Tá de quanto? Acima de 10 a 12 Doze reais Ó Eles são bem costuradinhos Ó Eles são bastante Fazer algum defeitozinho Aqui Eu troco Ó Gente Se comprar bastante E for defeito Ele troca E faz entrega também Tem cartãozinho de contato? Não Mas sabe o contato de qual? Sabe o contato de qual? O contato de que eu vou pedir aqui ou um Tá? Pode dizer Peraí gente Que ele vai pedir ali o contato Ó Ele chega aqui na quadra Serra 22 Tem aqui o banco Eles fazem entrega É nove em um Nove em um Quinze Quinze Zero e três Zero e três Trinta e quatro Trinta e quatro, né? Deu de um Pronto Obrigada Esse é o zap, né? Pronto, gente Esse é o zap Tá? Obrigada Tá bom Certo Hoje eles fazem a entrega Qualquer coisa Vocês entram em contato E eu vim andando E o rapaz ainda tava falando Deixa eu lembrar De andar mais devagar, né? Mas às vezes eu esqueço Desse detalhe Olha que lindas Essas miniaturas Tá de quanto, moça? Tá de vinte Vinte reais Olha a infantil Que a gente vai precisar, né? Tá bem bonito esse aí Tem o short também O short fica de quanto? O short? O short é doze Doze reais, ó E tem a longa também, adulto Tem assim também Olha que lindas Você tá linda Tu tem cartão Sem de contato? Olha, tem assim Essas que você dá pra fazer Vários detalhes Essa daqui fica quanto? Vinte e cinco Essa daqui E essa aqui tem vinte Vinte e cinco E trinta, né? Ó, aqui é o contato dela E a localização do banco Obrigada, viu, moça? Ó, pra cá Licença, pra cá Tem mais, ó Tem outros modelos de saia Tá bom Qualquer coisa Vocês perguntam lá no zap Obrigada, moça Essas também Trinta e cinco Trinta e cinco Ó, essas daqui também é dele De saia Atacado faz trinta e dois A partir de seis peças, né? A partir de seis peças Essa de saia também fica bem linda Tem o short também Oi, ó, nunca mais eu vim aqui E mostrar o short de Jéssica Tá de quanto mesmo? Tá dezesseis atacado Dezesseis atacado Esse é PMG, né? PMG PMG E juvenil tá de três Juvenil Pronto, gente Treze reais o juvenil, ó E tem as miniaturas Tamanho um de seis reais, ó Nunca mais eu tinha mostrando ela aqui E as calças Tá de quanto? Treze reais Do quatro ao oito Nesse aqui que tá exposto É um tamanho seis, ó Olha essa daqui Como tá bonito Treze reais E a adulto fica quanto? A adulto tá de vinte e cinco A adulto tem até o GG Até o tamanho GG Vinte e cinco reais Então mostra o cartãozinho Ó, tem ela assim no azul Ó, gente Tá aqui o cartãozinho de Jéssica Fica aqui na rua C Quadra C, rua vinte e cinco Obrigada, viu? Tchau Então, gente Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo, se Deus quiser Então eu peguei um lado bem que tenha Muito sol